Fala galera, SG aqui, hoje para trazer um dos vídeos mais pedidos, que é o do Rainbow Six Seeds para os íntimos R6. Bom galera, antes de tudo, estou avisando que eu não possuo o jogo, porém, como eu faço muitos suportes e sempre recebo um feedback positivo sobre isso, então, eu vou trazer da forma que eu explico para os meus clientes, tá certo? Antes de iniciar a configuração, peço que dê o like, se inscrevam e ative o sininho para receber as novidades do canal. Peço também que me sigam no Instagram, que ele é o HTG Play, tá? Lá, vocês ficam por dentro de todas as novidades e também sempre faço enquetes e perguntas para vocês tirarem suas dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre Cronozen, Stryker Pack, Cronomax e Xinha Packs, só entrar em contato comigo pelo Instagram ou WhatsApp. Eu também faço suporte para esses produtos, tudo remotamente. Então, só entrar em contato comigo. O link está na descrição. Caso vocês tenham caído de paraquedas e não sabem como configurar o Cronozen, na descrição tem uma playlist para você aprender sobre MT, Bluetooth, onde comprar e assim por diante. Então, dê uma olhada lá. É de extrema importância que você não pule o vídeo e assista até o final para entender como utilizar o script. Se não funcionar, não me culpe. Você deve ter errado algo. O script foi testado por 15 clientes e 3 amigos. Por isso, eu estou trazendo o vídeo para vocês. Então, vamos para a configuração. Bom, galera. Eu acredito que o vídeo será um pouco rápido, já que o script é bem básico, mas o que eu ensinar pode ser as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Com o Zen Studio aberto, vocês vão procurar por esse script aqui, tá? Peguem ele e coloquem um dos 8 slots. Depois que você colocar, vai abrir uma janela. Com a mesma aberta, você vai ver o Bumper barra Trigger Swap, que no caso seria inverter os controles. Se você joga com o controle invertido, só deixar em Swap, que ao invés de você mirar no LT, L2 e atirar no RT e R2, você vai mirar no LB, L1 e atirar no RB e R1. E as granadas vão para o gatilho de baixo. No caso, inverte mesmo. Se você não utiliza, é só deixar em Default mesmo, que no caso é o padrão. Block Gaming é a vibração do controle. Se você quiser deixar ativo, só deixar em Enable, que seu controle vai vibrar. Caso não, só deixar em Desable mesmo. No Anti-Record, vocês vão deixar em Enable. Após isso, vocês vão ver Primary Waple, Vertical e Primary Waple Horizontal, que no caso seria o recoil vertical e horizontal da sua arma primária, tá? Logo abaixo, a mesma coisa, só que na arma secundária. Para configurar, é bem simples. Você primeiro precisa saber qual é o recoil da sua arma que está usando. Se caso sua arma esteja indo para cima, você tem que colocar o valor do anti-recoil acima de zero, ou seja, o valor positivo. Pois, vai fazer com que o recoil da arma vá para baixo. Caso o recoil da arma esteja indo para baixo, que eu acho meio impossível, você coloca o valor abaixo de zero, ou seja, o valor negativo. Isso, você tem que fazer no vertical, pois é o eixo Y. Já na horizontal, é caso sua arma esteja indo para a esquerda e para a direita. Daí, o valor positivo é para a direita e o valor negativo é para a esquerda. Agora, uma dica minha. No recoil, eu sempre deixo o suporte 60 na vertical e 7 na horizontal, pois são valores chaves e você vai saber se ela vai subir ou descer. Agora, uma segunda dica. Após colocar o valor e a arma ir descendo, você vai apenas diminuir o valor. Exemplo, o valor está em 60 e ela começou a descer. Ao invés de você colocar o valor negativo, você vai descer o valor do 60, ou seja, 59, 58, 57, 56 e assim por diante, até ela ficar no meio. Pois o 60 é um valor chave para você achar o valor correto. Em weapon profile, vocês vão deixar no automático. Isso é a troca de arma entre primária e secundária. Em aim assist, você vai deixar ele em enable para deixar ativado. Sendo bem sincero, eu não vi muita coisa nesse aim assist. Vejam mais o recoil, tá? O aim assist é bem fraquinho, mas se quiser deixar ativado é só deixar mesmo. Logo abaixo tem aim assist, adjust, string. Que no caso é a intensidade dele. Isso vai de acordo com sua zona morta. Aumentando muito, não vai ficar mais forte e diminuir também não. Um valor que eu deixo padrão é 11. Se você deixar o valor muito alto, sua tela vai ficar tremendo. No aim assist plus, é só deixar em 8 mesmo. Em seguida temos o active fire mod, que no caso é o rapid fire. Que funciona melhor em armas semi-automáticas. Que no caso são sniper, shotgun, pistola e etc. Pois essas armas você precisa apertar mais de uma vez para ficar atirando. Com o rapid fire ativo, você só vai apertar o gatilho uma vez. Caso você utilize armas semi-automáticas, deixe o fire mod em ajustável. Que é essa primeira opção aqui. Agora sim, quando você ativa o rapid fire, o recoil da arma é muito mais forte. Então você vai ter que configurar o recoil com a arma, já com o rapid fire ativo. Tá certo? Logo abaixo, em fire rounds, deixe em 8. O fire mod activator é quando você quer que ative. Deixe em ADS e fire, onde ADS é mirar e fire é atirar. Em shot mod, deixe em desabilitado. Em strafe shot, deixe na última opção. Que é para o strafe ir tanto para a direita quanto para a esquerda. O valor, deixe em 300. Em shot mod, deixe em ADS e fire, porque vai ativar quando você mirar e atirar. Em autolim, você não ativa. No autoping, é no caso para você pingar os inimigos quando você atira neles. Ou seja, você indica para a sua equipe que tem um inimigo ali quando você atira. O autoscope é o tiro automático. Eu não aconselho você deixar ativo, pois atrapalha muito. O autoreload, você deixa ativo, pois ele recarrega a arma automaticamente. Autosprint, você ignora. O airtrigger, você deixa em ativo, pois ele é muito útil. Ele te ajuda a ter uma vantagem para mirar e atirar mais rápido. Muitos apertam os gatilhos até o final para mirar e atirar. Com o airtrigger já ativo, quando você aperta o gatilho na metade, já está mirando e atirando. Essa é uma vantagem muito boa. Bom galera, infelizmente eu não tenho um jogo para poder trazer ele funcionando. Mas como muitos clientes chegam até me dizendo que está tudo ótimo, então eu acredito neles. Volto a lembrar que antes de fazer esse vídeo, eu pedi para os meus amigos testarem também. E todos me deram um selo positivo para eu fazer o vídeo. Espero que tenham gostado dele. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber a novidade do canal. Se você tem dúvidas, os comentários estão abertos para fazer as suas perguntas. Lembrando que também façam suporte para o Cronozen, Strick Apex, Cronomax e Shin Apex. Só falar comigo no Axis. Link na descrição, tá? Agradeço a vocês por terem chegado até o final do vídeo. Obrigado e fui!